Eu não consigo imaginar algo mais precioso para mim do que a minha família. Porque é na família que você se sente seguro, amado, onde você se sente acolhido. E em Barueri é assim, uma grande família preocupada com você. A Secretaria da Família cuida do bem-estar e da felicidade de todos. O Parque da Maturidade oferece um espaço acolhedor para a socialização e a saúde dos idosos. Aqui, eles se divertem e se cuidam para terem uma vida mais saudável. E através da Coordenadoria da Juventude, capacitamos os jovens para o futuro. Oferecemos cursos e apoio psicológico, dando todo o suporte para que eles alcancem seus objetivos. E o programa Famílias Fortes tem o objetivo de fortalecer os vínculos familiares. Vocês notaram? Em Barueri, tudo é feito com muito amor e carinho. Porque aqui, a prioridade é você e a sua família. Barueri, cidade que acolhe.